E aí rapaziada, começando aí mais um vídeo Pica em gostei, favorita também, deixa seu comentário porque é legal Se inscreve no canal, se inscreve no canal, esse é o Dudu, muito legal Se inscreve no canal, se inscreve no canal, esse é o Dudu, ele é muito legal Inicia o vídeo aí arrombado, a galera tá esperando pelo vídeo atrasado que você é A posta quarta-feira, então você está sem moral, sem moral, sem moral, sem moral Eu saindo de cena na moral Cara é louco, rapaziada, começando mais um vídeo No dia que eu ia postar o bagulho, do dia certo, eu ia postar ontem na quarta Às sete horas certinho, adivinha, deu um problema aqui na energia da rua Acabou a força da rua inteira, o PC desligou Tudo que eu tinha feito foi pro saco, reeditei novamente Estou postando o vídeo hoje Entendeu? Sacou? Só vou dar uma confirmada aqui Confirma que acabou a luz E eu não posto Se você está duvidando, assista ao próximo episódio Do Beu do Minha Vida que lá mostra A energia está banho Confirma, Helene, que a luz acabou Confirma, Torreira Peguei o lance dele cagando certinho, mano E você travou? Oi Você travou o cocô? A galera que não clica Terça-feira hoje, começando mais um vídeo E aí Fala assim Muita correria demais É Vai rapazinho É nóis rapaziada Seguinte Terça-feira hoje, começando mais um episódio de Vida de MC Estamos indo pra Santo André fazer um show E hoje já começamos na terça O bagulho tá louco Demorou rapazinho É nóis que soma gaúcho É nóis É nóis As meninas de hoje em dia elas são ferrão-menal As meninas de hoje em dia elas são ferrão-menal Tem coisa tranquila em cima do meu sol Tem coisa tranquila em cima do meu sol Já é sensação, já é sensação De quem que eu tô falando é o pica do verão Já é sensação, já é sensação De quem que eu tô falando é o pica do verão É É muita Correiria demais Em thankdal's ko Gost sad 2 5 3 5 5 1 Os 2 2 3 2 1 4 E aí rapaziada, cheguei do show mano, olha a hora, papo de 8h15, 8h20, cheguei do show lá de Santo André, tô cansado pra caralho, e olha o que que nós vamos, vamos lá no exército, hoje é o dia que nós vamos saber se MC Dudu vai ser um soldado ou não, partiu? No passinho do romance, os moleque faz assim, sarradinha do Billy, rapaziada, coloquei aqui no estúdio, sexta-feira, tô com meu parça aqui o Cusão, Cusão é foda, meu parça Cusão, vamos gravar umas novas aí, certo? Vocês vão ver um pedacinho dos esquemas, o cara aqui é só meca, irmão, que é outro patamar de trabalho, né? O cara só no Apple, só no maçã, só no maçã e assim vai, entendeu parça? E é nóis que soma, ó o macaquinho aqui ó, esse macaquinho, pá, é nóis, hahaha, ai caralho, vem, 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 ela vem toda indisciplinada, ela gosta de dar uma quicada, ela quica, ela para, ela fica, esfola a cabeça da pica, ela quica, ela para, ela fica, esfola a cabeça da pica, e ela só tem dezesseis e te acaba numa sentada, ui, caraca, moleque, que pepeca malcriada, ela só tem dezesseis e te acaba numa sentada, caraca, moleque, que pepeca malcriada, caraca, moleque, que pepeca malcriada, caraca, moleque, que pepeca malcriada, mas rapaziada, tô aqui na Neomusic, ó, salve, salve, aqui é a Moca, hein, Paz de Barros, galera aí do Juventus, não descolou o boné, é nóis, tamo junto, DJ Rick Salles, nos scratch, DJ Suco, tamo junto, vagabundo, tamo junto, é nóis, show, isso aqui, um dos nós, velhinho, Rô, essa aqui é a Rô, ó, beijão saliente, ele, queizão pra caraca, e eu, o cara preta, e é nóis, vamos aí partir pra Jundia, e depois voltar pra São Paulo de novo, ó, rapaziada, tava mexendo ali, tá ligado, na minha corrente, com a chave, comecei a brincar, olha o que que eu fiz, meu, muito atrasalado, eu enfiquei a chave, eu enfiquei a chave no vão da corrente, mano, estão todos bravos comigo, claro, inclusive você, né, o show atrasado, a reportagem atrasada, o meu banho atrasado, o meu almoço, minha janta, meu cachorro, meu periquito, como é que você fez aqui, velho, não sei, velho, tira o tutu daqui, meu, que o Dudu é muito atrasalado, eita, tá saindo, joga um óleo no bagulho, cruzão, eita, tá saindo, dá mais dois, ô, japonês, ajuda, japonês, eita, bexiga, dá no dedo do Eliseu aí que sai, peraí, peraí, é louca, mano, vai ficar explodir todo mundo, ai, japonês, eu sim, pronto, pronto, ó, o negócio é dar uma voadora aí, a solução tá aqui, ó, tá vendo, é muita athletics communique, Screw the mano, cê tá zoando a chave pusão a chave vai pegar, em mais uma chave ta Correiria, Correiria, Sérgio é um Coureiria a cara do Dudu de Mané, Duduiffe de Mané, cara come até sacar, ele já tinha assaltado já, ele fez é mágica Não zoa a chave não? Não, zoa não. O importante é o segredo dela. Vamos lá? Mano, depois dessa, depois dessa eu fui embora. Eu fui embora, eu filmei isso ainda. Mano, que fofo. Mano, imita. Mano, só filma aqui. Você é a Roberta. Filma aqui, filma aqui. Você é a Roberta. Demorou então, fica assim. Mano, você pegou e fez assim. Caralho, que fofo. Quem fez assim? Quem fez? O que ela fez? Eu fui beijar ela assim, mano. Ela pegou e foi reto, mano. Presente, Marcinho. Tavinho, o gordinho, experiente, que nasceu com esse dom. Cris Brau, tá muito louco. Tô louco não já. Angelo. Marcinho Zainho. DJ Tani. Tani, Tani. Eu, MC Dudu. E agora o funk vai começar. Vai virar aquela putaria de sempre. As minas saindo. Sarrando o bumbum na pica das... Agora. Caralho. Rapaziada. Rapaziada. Tava aqui no baile. Curtindo e daqui a pouco já vai trampar. Cãe. 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 Cãe... Cãe. 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 As meninas de hoje em dia elas tão fenomenal. As meninas de hoje em dia elas são fenomenal Brincou de trampolim em cima do meu pau A partir desse momento as meninas fazem assim Faz o meu pau de trampolim Faz o meu pau de trampolim Assim, assim Cai, cai, cai que a você tá pra frente Cai que a você tá pra trás Cai que a você tá pra frente Cai que a você tá pra trás RJ 40 graus, meu Deus que calor Levei ela pra conhecer o Cristo Redentor Ela se apaixonou, ela se apaixonou E na garupa dele, ela falou eu vou Já é sensação, já é sensação De quem que eu tô falando, é os pica do verão Já é sensação, já é sensação De quem que eu tô falando, é os pica do verão E aí rapaziada, tamo aqui Domingão preguiçoso Olha o dorminhão aí Vamos dormir? Não, hoje você tá no fogo, né irmão? E aí Vinícius? Salve Você tá com uma barbinha chavosa hoje, irmão De onde? Rafão, Rafão Rapaziada, Domingão preguiçoso, finalizando Olha, essa aí é a antigona do Daleste Aumenta aí, pra não escute o vaga do IPJ Essa aqui eu tava começando a curtir Meu amigo, tava começando a ir pra baile Esse dia aumenta o som E hoje é dia de baile Eu vou que vou Eu vou que vou Me diz aonde toca funk Que é pra lá que eu vou que vou Eu vou que vou Olha o aeroporto lá, rapaziada Rapaziada, o aeroporto de um dia aí Imagina, um dia tem um jatinho Guardar o jatinho ali Aí é pesado, hein? Do estilo milionário E aí, rapaziada Tranquilidade O bagulho tá escuro, mano Porque... Porque... Pois tá apagada mesmo, mano Fim de domingo Tamo aqui deitado Tranquilo e calmo Porra, mano Tava com mó sono Dormi mó cedo Acordei de madrugada Não durmo mais É uma bosta isso, cara Acordar assim Dormi cedo E acordar de madruga Você fica pensando na sua vida, né, cara? Você fica pensando em várias coisas, mano Quero dormir, velho Oh, meu Deus Ah Ah Não, zoeira, mano Mas porra, mano Você fica aqui Acordado Você bate punheta Bate punheta Bagulho não dorme E é foda, mano Gosto essas coisas não, velho Você é louco, moleque É aí, cara É zica mesmo Porra, aqui é louca, velho Não tem pra ninguém, não Se não curtir o vídeo Vai pra puta Que eu pari Você E quem quiser Dá like Dá like Like mesmo E acabou Iiiiii Fua Tchau 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 Oh Tchau 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 Manda sim Manda sim